Quantos livros você tem na estante atualmente? Quantos desses livros você não leu ainda? Quantos desses livros não livros você realmente tem intenção de ler? Quantos desses livros você tem certeza de que não vai ler, mas não sabe o que fazer com eles? Se vai doar, se vai vender, se vai trocar, se vai manter ganhando poeira? Quantos desses livros você nem sabe porque comprou? Você já parou pra pensar alguma vez o que você anda lendo? Quem é que influencia as suas leituras? Por que você tem comprado esses livros? Por que você compra, mas eles ficam ganhando poeira na estante? Você já chegou a pensar alguma vez quem é que anda pautando as suas escolhas de leitura? Bom, eu tenho pensado muito sobre isso. O que é que faz com que eu encontre um livro? O que é que faz com que eu procure um livro? O que é que faz com que eu tenha interesse por um livro? E eu tenho percebido que foi muito bacana, há um certo tempo, ter me livrado de certas influências não tão perceptíveis. Antigamente isso era muito direcionado pelas gôndolas de livraria. Você entrava na livraria, tinha aquele display logo na frente e você era direcionado para aquele tipo de livro, né? Os mais vendidos, os lançamentos, os mais interessantes, os indicados por fulaninho. Como as pessoas hoje em dia vão muito menos na livraria, a biblioteca eu nem falo, Isso acontece aqui no ambiente virtual. Então as lojas virtuais fazem promoções repetidamente sobre os mesmos livros e os canais do YouTube, sim, nós, o pessoal do Pocotum, né? Também começamos a indicar livros, sugerir, fazemos resenhas. E se você observar, existe uma certa onda de alguns livros, um certo hype de alguns livros, como alguns chamam, né? Então, parece que quando um canal faz resenha de livros X, todos os canais fazem resenha de livros X. Quando um blog faz a divulgação de livros X, todos os blogs fazem a divulgação de livros X. E aí acontece que as pessoas parecem só lerem aqueles livros que estão indicados. E esse é um vídeo de provocação por isso mesmo, né? Eu pergunto novamente, quem é que está faltando as suas escolhas de leitura? Quem é que escolhe o que você lê? Porque de repente pode ser que você acha que está escolhendo e você não está escolhendo coisa nenhuma. Você está apenas seguindo a maré do hype, seguindo a maré, seguindo a correnteza daquelas indicações, sem uma reflexão sobre isso. Isso é necessariamente ruim? Não. Porque pode ser, inclusive, que você saia dessa zona de conforto, que você descubra um livro excepcional, que não leria se não fosse aquela onda de indicações. Mas também isso pode gerar o fato de que você não conhece muito os seus gostos de leitura, você não conhece muito quem é você enquanto leitor, ou porque você lê só o que é indicado, só o que todo mundo está lendo. E eu tenho uma certa implicância com isso, pode ser uma implicância besta para um monte de gente. Ok, é implicância minha. Mas quando tem muita gente falando daquele livro, tem um hype muito grande daquele livro, eu dou um tempo, espero a poeira baixar, posso até comprar o livro, posso até adquirir, mas dou um tempinho para ler em um outro momento, justamente para diminuir esse impacto da influência, diminuir essa aura toda de grandes expectativas ou do que deve ser falado e pensado, sendo discutido sobre aquele livro. Eu prefiro que leia o meu caminho um pouco mais independente. Eu acho que é por isso que os canais que falam de livros pouco falados, pouco conhecidos ou pouco divulgados, me atraem tanto. A Camila Navarro, daquele canal que faz o desafio, sobre 198 países, esqueci o nome exatamente, mas ela lê um livro para cada país que existe no mundo, mesmo os mais recentes e desconhecidos. E eu acho isso fantástico, porque ela traz autores quase desconhecidos ou desconhecidos mesmo, ela traz livros diferentes, ela traz ideias diferentes. E acho que essa é a parte mais interessante de você seguir canais, de você seguir indicações, é você descobrir o novo, você trilhar caminhos novos, caminhos pouco marcados ou pouco conhecidos. Nada contra a divulgação, eu não posso dar um tiro no próprio pé, né? Então, eu também sou alguém que já tenho parceria com diversas editoras, tenho parceria ainda com algumas, que divulgo livros aqui, mas eu tento, na medida do possível, desviar um pouco do hype. Então, se a editora manda um livro para a divulgação, eu dou um tempo, eu leio um outro livro que ela me mandou, eu tento equilibrar um pouco para sair da correnteza um pouquinho, tanto caminhar por outras estradas, quanto levar as pessoas que se inscrevem aqui a caminhar por outras estradas. Vocês não fazem ideia de como é prazeroso para mim quando alguém chega aqui no canal e diz Poxa, que bacana descobrir esse livro aqui. Eu nunca tinha conhecido, ninguém nunca tinha falado para mim sobre esse livro, eu não tinha visto em lugar nenhum. Que massa que você traz nos livros diferentes, que pouca gente comenta. Isso me traz um prazer enorme, porque eu acho que a minha função enquanto produtora de conteúdo sobre literatura, especialmente aqui no YouTube, uma das minhas funções é essa. Uma das coisas que me dá prazer em falar sobre livros aqui é essa. Adoro falar dos cânones, adoro falar, por exemplo, quando estava no hype de Jurassic Park, que a Alice trouxe. Eu fiquei super empolgada, li, comentei, divulguei, eu tenho essa menina quando eu gosto de um livro que todo mundo goste também, mas eu não gosto de fazer isso sempre. Eu não gosto de, o tempo todo, estar no meio do hype, porque isso me cansa e eu tenho a impressão que cansa também, meio que dociliza e domestica os meus espectadores aqui. Então é isso, esse vídeo é uma provocação pra você pensar um pouquinho quem é que anda pautando as suas leituras, quais são os caminhos enquanto leitor que você anda trilhando. Se você quiser comentar, eu gostaria muito que comentasse porque tem um vídeo de provocação e a ideia que a gente conversa, deixa aqui embaixo o comentário sobre suas escolhas, sobre suas influências, como é que você encontra os livros. Eu falei de biblioteca, quase ninguém mais vai, infelizmente. Eu mesma não lembro a última vez que eu fui, eu acho que é quando eu fazia a faculdade de comunicação, foi a última vez que eu ganho a biblioteca, isso é uma pena, porque era fascinante ter um encontro com o livro. Acho que pra um leitor poucas coisas são tão prazerosas quanto você passear por um instante, você deitar os olhos num instante e descobrir um título, descobrir um autor, você pegar um livro aleatório, olhar e se interessar e se perder no tempo lendo aquilo ali. Isso você não pode fazer nas lojas virtuais, isso você não pode fazer, infelizmente, na Amazon da Vida e é muito, muito, muito bacana. Eu acho que algumas das melhores descobertas que eu descobri o mundo de Sofia, inclusive, passeando por um instante e sentei e me encantei com aquela história. Aqui na caixa de informações estão os dados sobre como acompanhar o canal nas redes sociais, caixa postal, e-mail para contato, seja comercial ou de troca de experiências. E se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de clicar aqui no gostei e de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau!